Boa noite. Meu nome é Ana Paula Alencar e eu gostaria, em nome do Grupo Editorial Sumos e da Unibis Cultural, agradecer a presença de todos e apresentar brevemente o professor José Oswaldo Albano do Amarante, que conversará conosco essa noite sobre queijos e vingos do Brasil e do mundo. Ele é autor de três livros pela mescla editorial, que é um selo do Grupo Editorial Sumos, queijos do Brasil e do mundo, para iniciantes e apreciadores, os segredos do vinho, para iniciantes e iniciados, e os segredos do GIM. O Amarante é engenheiro químico e diretor técnico da Mistral Vinhos Importados há mais de 20 anos. É membro do Grupo de Experts do Brasil na Organização Internacional de Vinha e do Vinho, a OIV. Escreve regularmente para diversas publicações, faz palestras e organiza viagens e inogações gastronômicas pelo mundo. Nos últimos anos, foi professor de curso superior de gastronomia na Universidade Aimbim Morumbi e também ministrou aulas em mais de 650 cursos sobre queijos, vinhos e outras bebidas. Boa noite, Amarante, seja bem-vindo. Boa noite. Eu agradeço o convite... Agradeci muito rápido, muito forte. Agradeço o convite da Unibis por estar aqui hoje e, principalmente, a vocês. Se dignaram, vim conversar sobre dois assuntos sensacionais, vinho e queijo. Ok. Então, para dar início ao nosso bate-papo, eu vou convidar também a se sentar aqui junto com a gente, ao lado do Amarante, o engenheiro Ayrton Gianese da Costa, que é proprietário da queijaria Serra das Antas, que fica na Serra da Mantiqueira, a 920 metros de altitude, no município de Bueno Brandão, em Minas Gerais. Ele produz queijos de leite de vaca e de cabra. As perguntas podem ser feitas no fim da apresentação e haverá o microfone circulando pela sala. Ok? Vamos lá. Bom, vamos conversar? Alô? Bom, pode começar a botar a imagem, por favor? Bom, a minha ideia é fazer o seguinte, como esse assunto, os dois assuntos são muito extensos, pegarmos e falarmos dos principais tipos de vinho, posteriormente, os principais tipos de queijo e finalizar harmonizando queijos e vinhos. Vamos lá, então, ao caminho? Algumas fotos eu vou passar para podermos ter mais agilidade. Mas, falamos de videira, na realidade, a videira é uma planta do gênero vites e existe uma série de espécies, mas só tem uma espécie que dá bons vinhos, que é justamente a vites vinífera. Como o vinho é produzido? O vinho é produzido através de uma fermentação alcoólica, na qual o açúcar da uva é transformado em álcool etílico e gás carbônico. O gás carbônico normalmente vai para a atmosfera, a não ser no caso de alguns estilos de vinho que convém manter dentro do líquido. Essa é a reação principal que é causada pelas leveduras que se encontram na casca da uva quando ela está madura. Porém, se o vinho fosse produzido só dessa forma, não teria graça nenhuma, seria apenas etanol mais água. Então, a grande qualidade do vinho, dos grandes vinhos, estão nos seus subprodutos. O principal deles, em termos de quantidade, é a glicerina ou glicerol, que é um álcool superior que é responsável pela suavidade do vinho, a forma como ele desce macio pela garganta. Ácidos. A acidez é fundamental no vinho. Acidez, eu costumo dizer que, para mim, a acidez é como se fosse a estrutura óssea de um vinho. Um vinho que não tem acidez é um vinho totalmente sem graça. Mas, é claro, não pode ter acidez demais, ela tem que estar equilibrada. E, finalmente, aldeídos e ésteres, que dão uma infinidade, centenas e centenas, desses dois produtos responsáveis pela parte forte da parte aromática e de sabor do vinho. Então, todos os vinhos são produzidos por fermentação alcoólica. Segundo a legislação brasileira, que é essa que está aqui colocada, o vinho é dividido em classes. A primeira classe dela é chamado vinho de mesa leve. É um termo criado aqui mais para o Brasil, porque o clima do Brasil permite, às vezes, produzir vinhos com pouca graduação alcoólica, o que seria impossível nos nossos vizinhos, Argentina e, um pouco mais vizinho, Chile. Quase vizinho. O vinho de mesa leve, ele tem, pela nossa legislação, entre 7% e 8,5% de álcool. Vocês quase não vêem em supermercado, nem em lojas finas, um vinho leve. Tem na legislação, mas não é praticamente usado. Os vinhos mais usados de mesa são aqueles que vão, aqui no Brasil, de 8,6% a 14%. No Brasil, fixo em 14%, porque, geralmente, a maior parte da nossa produção é feita no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, na qual a temperatura não permite vinhos muito alcoólicos. E, cada vez mais, em termos de alcoolismo, no vinho, está havendo uma tendência mundial, não só no mundo, como no Brasil também, de cada vez se produzir vinhos menos alcoólicos, mais elegantes, procurando mais elegância. Então, cairia bem nessa faixa de 14%. Se bem que tem alguns vinhos de mesa que chegam a 16, 16,5%. Se você pegar alguns vinhos da região de Salta, no norte da Argentina, que atingem esse valor. Outra classe de vinho é a classe de vinho dos espumantes naturais, o champanhe, que é aquele vinho que é produzido pela fermentação alcoólica, mas no qual há interesse em se manter o gás carbônico dentro da garrafa. Vai de 10% a 13% de álcool. Outra categoria é a categoria dos vinhos licorosos ou fortificados. Licoroso é como é chamado em todos os países latinos, que é um termo que, para mim, eu acredito que seja muito infeliz, porque dá a ideia de quê? De ser um vinho sempre doce. Licor é coisa doce. Não necessariamente. Já os anglo-saxões são muito mais objetivos. Eles chamam esses vinhos de vinhos fortificados. O que quer dizer isso? Quer dizer que você faz um vinho de mesa, e, em um determinado momento, você adiciona aguardente de uva. O conhaque sem ser envelhecido, fazendo com que a graduação alcoólica do vinho aumente. O poder aí vai de 14% a 18% no Brasil, se bem que, no mundo, ele pode atingir 21%, 22%, em alguns madeiras, em alguns portos. E, conforme o momento que você coloca esse álcool a mais, você consegue ter um vinho mais seco ou mais doce. Como um vinho mais doce? Você coloca mais no início, antes que a fermentação toda tenha se exaurido. Se você quiser um fortificado seco, você deixa a fermentação ir até o final, só, então, acrescenta aguardente vínico. Finalmente, só para se saberem que existe, é um vinho composto. Um exemplo é o vermute, que tem que ter pelo menos 70% de vinho e 30% de losna, no caso do vermute e de outros produtos correlados. Existem, basicamente, no vinho de mesa, três estilos, três tipos. É o branco, o rosado e o tinto. Se eu pegar uma uva branca, eu consigo fazer um vinho branco? Claro, não é? Consigo fazer um vinho rosado de uma uva branca? Ou fazer um vinho tinto de uma uva branca? Não, porque não tem coloração. Já se pegar uma uva tinta, uma uva escura, quase todas as uvas escuras permitem que se produza ou um vinho tinto, ou um rosado, ou um branco. Como produzir um branco de uma uva tinta? Esmagando e retirando a casca, porque, geralmente, a cor está na película interna da casca. Os antocianos, como nós chamamos, os químicos, estão nesse local. Exceto em alguns poucos exemplares de uvas tintas, chamadas tintureiras, que é, inclusive, a polpa também é escura e você não consegue fazer vinho branco. Então, a principal diferença do vinho tinto é que o vinho tinto é fermentado na presença das cascas, com isso, ele adquire a coloração tinta. O branco, não. Porque as uvas brancas não têm interesse em manter as cascas na fermentação, porque traria apenas mais amargor e menos... Não aportaria nada de melhor ao vinho. Já o vinho rosado, ele pode ser feito de duas formas. Uma é a forma mais barata, e dos vinhos mais econômicos, que é simplesmente misturando tinto, o vinho tinto com o vinho branco, até a proporção que se queira. Ou os melhores rosados do mundo não são feitos dessa forma, são feitos, como nós chamamos, vinificado em rosê. Isto é, começa a fermentação como se fosse produzir um tinto, atingiu a coloração que se deseja, interrompe-se a fermentação, pronto, você tem o vinho rosado. Na legislação brasileira, nós temos os vinhos secos, menos de 4 gramas por litro de açúcar, sempre fica um pouquinho de açúcar no vinho, principalmente não de açúcares de exose, mas de pentose, sim, que não são fermentecíveis. Depois, a categoria chamada meio seco, 4 a 25. Doce ou suave, que no Brasil vai de 25 a 80, e a legislação brasileira não fala mais nada além disso, porque, geralmente, aqui tem poucos vinhos de sobremesa, muito adocicado, que nós vamos falar mais adiante, que são aqueles que têm mais de 80 gramas por litro de açúcar residual. Estilos de vinho. Você pode fazer um branco indo do frutado ao que nós chamamos barricado. O que quer dizer isso? Um branco no qual você só fez a fermentação alcoólica, por exemplo, em cubas de aço inoxidável, e não fez nenhuma maturação posterior em madeira, em carvalho. Esse é o vinho que nós chamamos frutado, totalmente frutado. Ou você pode fazer um vinho branco totalmente barricado. Como? Começa fermentando o branco em barricas de carvalho, e, posteriormente, ele continua evoluindo, maturando em barrica de carvalho. Esse é o vinho barricado branco. E, entre o barricado e o frutado, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer mesclas, usando 30% de barricado, 70% de frutado, ou invertido, ou 50%, 50%. Você pode fazer o que você quiser. Mas os dois extremos são o frutado e o barricado, em termos de branco. Em termos de tinto, é mais ou menos parecido. Você tem os vinhos que nós chamamos mais jovens, são aqueles que têm pouco contato, ou nenhum contato com barrica de carvalho. E os vinhos de guarda são aqueles feitos, primeiro, durante a fermentação alcoólica, com um tempo maior, com as cascas, pegar mais estrutura, posteriormente passar no estágio de maturação, no qual ele pega mais complexidade ainda. Com isso, exige algum tempo, alguma paciência para poder desfrutar esses vinhos mais tarde. Demora um pouco mais a evoluir. Por quê? Como é que um vinho evolui? Um vinho tinto. Há um fenômeno chamado de polimerização. Por quê? Quanto mais jovem o vinho, mais tânico ele seja, menor são as cadeias de carbono do vinho. Com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Felizmente, vão acontecendo reações químicas, no qual a cadeia de carbono vai ficando cada vez mais longa, vai amaciando o vinho, até que chegue um determinado momento no qual a cadeia é tão longa que há uma autorruptura. Vocês já devem ter visto alguns vinhos que têm depósito tinto no fundo da garrafa. Justamente esse processo de maturação natural do vinho. Vinho de mesa doce, aquilo que nós tínhamos falado anteriormente. Basicamente, você tem quatro processos de produzi-los. Uns mais baratos e uns mais caros. O mais barato de todos é o adocicado. Simplesmente se adocicar o vinho. Não é o mais indicado. Não são os melhores produtos. Outra forma de fazer um estágio acima, ligeiramente acima, é fazer a pacificação. É o que o italiano chama de pacito. É o que o espanhol chama de efeito solera, solear, não solera, solear. Deixar em bandejas ao sol para que haja uma perda de umidade e uma concentração de açúcar. Já são vinhos um pouco mais qualificados. Alguns deles até relativamente caros. E, finalmente, os dois processos mais sofisticados e mais caros de vinho de sobremesa. Que são, primeiro, botritização. Esse é um palavrão, mas isso vem de um fungo chamado botriticinéria, que, em determinadas condições, em determinadas regiões do mundo, ataca a casca da uva, invade a uva, evapora a água, concentra tremendamente a glicerina, o glicerol, ele fica muito mais como se fosse um licor, e, com isso, bem adocicado. Para que a botritice se apareça, não só em algumas regiões do mundo, tem que ter clima propício para isso. Qual o clima? Amanhã começa muito úmida, com muita nebulosidade, e, por volta do meio-dia, ou no início do meio-dia, começa a sair o sol violentamente. Com isso, você tem a botritice, que é a botriticinéria fazendo o efeito da podridão nobre. Nobre quando ela é interrompida dessa forma. Se não, dá a podridão cinza, se você deixar a botritice agir em uma região que não tenha essa alternância de clima. Botritizado. Nós vamos ver. Vamos ver já. Primeiro, o processo. Solear, está vendo? Pacito ou solear é colocar em estrados, em palha, e deixar o sol. Já o botritizado. Vocês estão vendo ali aquele cacho atacado plenamente pela botritice. Aqui você pode ver, nesse lado da transparência, do slide, a uva começando a ser atacada lá em cima pela botritice, e aqui embaixo já tremendamente botritizada, seca, quase uva passa. É o que o alemão chama de trocken, trocken seco, berê nauslis. Berê nauslis. Auslis é escolha, colheita de bagos secos. Que o francês servem os soterne. Botritizado na França, soterne, por exemplo. E o mais antigo deles todo não é nem os soterne, nem os trocken berê nauslis alemães, ou berê nauslis, e sim os tocai azul. Começou esse processo todo, foi desenvolvido na região da Hungria, chamada tocai. Finalmente, o Eiswein. O que é Eiswein? Ou Eiswein, vinho de gelo. O maior produtor do mundo desse tipo de vinho é o Canadá, com os Eiswein. E tem bastante também o Eiswein, na Alemanha, na Áustria. Como se produz um Eiswein? São condições muito rigorosas. A legislação do Canadá, um pouquinho mais rigorosa do que a da Alemanha, que exige que a temperatura ambiente externa esteja, no máximo, a menos 8 graus centígrados. Daí, para baixo. Já na Alemanha, a menos 7 graus centígrados. Com isso, você colhe a uva congelada, esmaga a uva, e o que acontece? O gelo é eliminado. O que é o gelo? Água. Com isso, concentra açúcares. Qual a principal diferença entre o vinho botritizado e o vinho Eiswein? O botritizado tem um gosto, um sabor diferente, aquele sabor transmitido pela botritz. O Eiswein, não. É doce, mas com acidez muito mais pronunciada. Quem gosta de acidez, como eu, eu aprecio, adoro o Eiswein, que é um vinho que a acidez equilibra e bloqueia um pouco o adocicado do vinho. Espumante. O espumante, o vinho espumante, é feito com pressão interna. A pressão interna é limitada, no caso do vinho de mesa, no máximo uma vez a pressão atmosférica. Você tem um estágio entre o vinho de mesa e o vinho espumante que é chamado vinho frisante. O que é o vinho frisante? O vinho frisante é aquele que tem pouca concentração de gás carbônico. Ele fica na nossa legislação entre 1% e 2% de pressão atmosférica. 1% e 2% de pressão atmosférica. O vinho gaseificado é um vinho que é feito aqui no Brasil, mas que é de baixa qualidade, que é aquele no qual você simplesmente injeta gás carbônico. Então, para diferenciar esse produto, do produto mais nobre, a lei brasileira obriga a quê? Primeiro, ele declara no rótulo que é gaseificado. Segundo, não pode passar de 4 atmosférias de pressão. Já o produto mais nobre, que é o vinho espumante natural, que é aquele processo feito na região de Champagne e outras regiões ótimas do mundo, ele tem que ter, no mínimo, 4 atmosférias de pressão. O espumante pode ser feito em diversos processos. Tem o processo, que é o mais tradicional, que é o processo chamado na França, méthode champenoise, que é feito na região de Champagne. Em todas as outras regiões do mundo, é chamado o método clássico ou método tradicional. É proibida a palavra champenoise. Só pode ser usado no produto de Champagne, o original da França. Como é feita essa fermentação? É feita, primeiro, uma fermentação alcoólica, no qual você faz um vinho branco base. Esse vinho branco base você engarrafa, na própria garrafa de Champagne, que vai ser vendida posteriormente. Em seguida, acrescenta um pouco de vinho velho misturado com fermentos e açúcar para que ocorra uma segunda fermentação alcoólica dentro da garrafa. Posteriormente, ficam os resíduos de fermentação, que são eliminados através do processo, todo aquele processo de manuseio que vai levando os depósitos para o gargalo e para que haja a degola, isto é, a expulsão desses resíduos. Esse é o processo mais tradicional, porém, muito mais caro também. O processo seguinte é um processo intermediário. Vamos falar do Charmant, que é melhor primeiro, que é o processo mais usual, mais comercial, que dão vinhos muito interessantes. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, na França, Moët Chandon só produz o metode Champenoise, claro. Mas aqui no Brasil, eles já fizeram diversos testes com Charmant longo, um pouco mais tempo com as borras, dentro de vasos que resistem à pressão. Então, a segunda fermentação é feita em vasos de aço inoxidável, que não dá quase o mesmo efeito do Champenoise. Por isso que eles aqui no Brasil, mesmo o Excellence, que é o top do Chateau Chandon, da Chandon, é feito dessa forma, o processo Charmant. Transvaso é um sistema misto. Você começa fazendo Champenoise, chega, você é feita na segunda fermentação na garrafa, mas todo aquele processo de manuseio e degola que é muito artesanal, eles não fazem, jogam para dentro de um tanque e fazem a limpeza em grandes tanques. Existe um processo especial, feito em haste, que é o Moscato d'Haste. Eu acho que algum de vocês já devem ter, inclusive, provado. É um vinho mais docinho. Ele é feito com uva Moscatel, ou Moscato, na Itália. É apenas uma fermentação alcoólica. Atinge uma baixa graduação alcoólica, porque eles param, interrompem a fermentação para poder ter açúcar residual. Tem que ter, no mínimo, 20 gramas por litro de açúcar. Então, é um espumantezinho de sobremesa, que acompanha muito bem frutas, de forma geral. O champanhe vai desde o nativo, que é aquele que, depois que você acabou a segunda fermentação na garrafa do champanhe, você não acrescenta o que o francês chama de liqueur d'expédition, liqueur de expedição. O que é o liqueur de expedição? O liqueur de expedição é aquele liqueur no qual você diz que tipo de graduação de açúcar você quer no champanhe. Não é cozinho? Deu ter menos arco? Agora melhorou? Bom, obrigado. Então, vai desde o Natur, que são bastante austeros Para quem gosta de um vinho bem mais seco, bem mais austero Tem o Extra Brut, que tem já um pouco, 3 a 8 gramas de açúcar Tem o Brut, quer dizer, bruto, mas, poxa, a legislação permite De 8 a 15 gramas por litro de açúcar Como é que você não percebe esse açúcar? Acha que é seco, por quê? Tem gás carbônico Qual o sabor do gás carbônico? Qual o efeito do gás carbônico? Ácido O sabor do gás carbônico é ácido Para que a Coca-Cola... Alguém já pegou um copo de Coca-Cola e deixou algum tempo evaporando o gás carbônico? Bebeu depois? É um xarope Não é imbebível Então, o gás carbônico tem gosto ácido Ele neutraliza o açúcar do vinho Depois você tem Extra Sec, Sec, Demi Sec, Du Tem uma porção de categorias permitida na lei Mas, hoje em dia, praticamente Principalmente na França Só se usam 4 estilos Os 3 mais secos Nature, Extra Brut, Brut E o Demi Sec Demi Sec já seria o de sobremesa Para acompanhar bolos Para fazer comemorações É o mais delicado Finalmente, a última família Vinho generoso Mas não tínhamos falado de generoso Tínhamos falado de Licoroso E fortificados O que quer dizer vinho generoso? Na Península Ibérica Que produz os melhores vinhos generosos do mundo É a Península Ibérica Os melhores espumantes do mundo Tradicionalmente é champanhe Os melhores vinhos de mesa do mundo Ainda vamos ficar aqui 10 dias discutindo Ninguém vai chegar a uma conclusão Tem vários vinhos maravilhosos em várias regiões Mas generoso não Península Ibérica Vinho generoso é um vinho licoroso Com denominação de origem Só isso E quais são os mais importantes? Bom, Porto Sem dúvida, de Portugal Que a graduação vai 16,6% a 22% Você tem Porto Seco e Porto Doce Feito da... Colocando o aguardente um pouco mais cedo Ou um pouco depois Você tem outro grande produto de Portugal Madeira Da Ilha da Madeira 17% a 22% Tem outro que é o Moscatel de Setúbal Como o próprio nome diz Da região da Extremadura Um pouco ao sul de Lisboa Só é produzido com uva Moscatel Tem alguns Moscatels desses muito antigos E excelentes de qualidade Já na região da Espanha Você tem o Jerez Jerez que tem estilos Desde os mais secos Como o Fino e Manzanilla Até os mais adocicados Como o Louroso, o Cream E tem Málaga também Que na região Ambos na Andaluzia No sul da Espanha Que dão vinhos generosos Esses basicamente são os tipos principais de vinhos Vamos ver agora os tipos de queijo principais Que são muito mais extensos E depois a gente vai fazer a mistura dos dois Você faz a transgressão, por favor Desculpe, eu estou indo muito resumidamente Senão a gente não chega até o final Esse assunto é muito extenso Se a gente pegar só um vinho, por exemplo, desse E for falar, dá para falar a noite toda Sobre Porto, ou sobre Jerez Ou sobre qualquer um desses produtos Então hoje nós estamos dando mais uma panorama Para fixar alguns conceitos Que estavam voando pelo ar em vocês E tentar com que eles se arrumem Todos direitinho Não tem vinho, né? Tem que beber água mesmo? Bom, mal feito Falar de vinho tem que beber água Não dá Não conseguiu lá fazer? Tá? Vai chamar? Você não quer tentar? Ver se consegue lá? Já o senhor vai ver O queijo tem muito mais nuances Mesmo a partir da escolha do leite Você pode escolher leite de vaca Leite Qual o segundo Queijo mais produzido do mundo? A partir de que leite? Depois de vaca Vaca é o primeiro É óbvio E o segundo O que vocês acham? Não? Búfala Por quê? Índia A Índia Muitos Indus A religião dele não permite matar A vaca Que é o maior rebanho do mundo De bovinos Então tem bastante leite De búfala Depois é cabra E ovelha Mas vamos ver Que é 80 tantos por cento 12% 2% 1% Depois tem 0, alguma coisa De leite de camela Você vê os mongões Fazem lá com jumenta Tem alguns queijos exóticos Extremamente exóticos no mundo Que eu mesmo confesso Nunca comi Também Nem sei se é bom Não posso dizer se é bom Ou se não é E Esse é o começo De todas as coisas O começo é O leite A partir do leite Você pode optar No caso do leite Por fazer Um produto Como o francês chama De Au lait cru Quer dizer O leite cru Sem nenhum Tratamento térmico Ou você pode fazer A pasteurização Pasteurização Que a legislação brasileira Obriga A qualquer leite A qualquer queijo Produzido com leite cru Que tenha pelo menos 60 dias de maturação Antes de ser colocado no mercado Ou você pode fazer Uma pasteurização light Como se diz Que é chamada De termo Termização Que é Uma temperatura Um pouco mais baixa Durante um pouco menos de tempo Justamente para poder Matar Algumas bactérias Danosas Mas isso também Tira toda a personalidade Do queijo E obriga Que se coloque Fermentos láticos Para que Haja A fermentação lática Curiosamente Os três produtos Que se dão muito bem Em qualquer noitada Que é vinho Queijo E pão Todos os três São resultado De fermentações Caramba Tudo bem Está demorando O queijo A ser produzido Não é não Ayrton Ajuda lá O Ayrton Não conhece nada De produzir queijo Mas talvez Possa ajudar E Continuando Então Pode fazer Essa opção A grande maioria Dos queijos brasileiros Houve uma briga Muito grande Principalmente O mina artesanal Os minas artesanais São feitos Com leite cru E Não tinha muito problema Mas a legislação Está sendo reformada Para admitir Esses queijos também O Ah, está aí Pronto Então vamos entrar Na queijaria ali Está vendo a porta Entremos Como eu falei Para vocês Mais leite De vaca Búfala Depois Cabra Ovelha E outros Isso no mundo O Leite Qual é o objetivo Que nós temos Querendo fazer o queijo Extrair do leite Um produto Principalmente Um Que é a proteína Mais importante Que é a caseína Mas não só Também queremos extrair gorduras Porque o que dá gosto Ao queijo É a gordura também Se você pegar aqueles queijos Mais leves Tem pouco sabor Porque tem pouca gordura Como é feito esse processo Como eu falei para vocês Então A primeira parte Você tem que fazer Uma fermentação Lática Fermentação lática É feita Com os fermentos Existentes No próprio leite No caso O leite cru Ou Se você fizer Uma pasteurização Você é obrigado A inocular Fermentos láticos Para que haja Uma fermentação Toda fermentação Exige o que? Exige a presença De açúcar Para que seja Fermentado Então Qual o açúcar do leite? Lactose Fermentação lática É a transformação Da lactose Que é o açúcar Do leite Em Ácido lático E como sempre Gás carbônico Que vai embora Para que você quer o ácido lático? Porque o ácido lático Vai tornar O produto Que é o leite Já Fermentado Mais ácido Uma acidez Mais baixa Por que? A acidez mais baixa Facilita a etapa seguinte Que é a coagulação Que é feita através das enzimas Ou coágulos Normalmente o coágulo mais usado É a renina Que é extraída do quarto estômago Dos bezerros Mas existem coágulos também vegetais Dos produtos Casher Em Portugal Também se usa muito Cardo Para fazer essa Coagulação O que é a coagulação? A coagulação você quer Separar O queijo Do soro O que é que vai no queijo Então Em ambos vão água No queijo vai a caseína E no soro As outras duas proteínas secundárias Albumina e globulina Que também são importantes Vocês vão ver mais adiante Alguns tipos de queijos Que aproveitam essas proteínas secundárias E esses produtos se chamam de queijos indevidamente Na realidade são subprodutos Queijo apenas os produzidos com o água Esse, vamos dizer O processo principal Você vê no caso do vinho Queijo prato Você precisa de 10 litros de leite Para produzir 1 kg de queijo Então o queijo o que é? É um leite Ele elimina bastante água E pega a parte mais importante do leite E concentra O teor de gordura do queijo Existem queijos de diversas formas A legislação Tanto a brasileira quanto a europeia Segue mais ou menos esse fator Chama-se o primeiro desnatado Quando tem só menos de 10% de gordura Que são queijos que não são muito bons São mais para regimes Até chegar aos extra-gordo Que os franceses chamam de Double crème Ou triple crème Como briar-savarin E outros queijos desse tipo Boursin mesmo São queijos que têm bastante gordura Podemos dividir Olha, cada um classifica queijo como queira A legislação normalmente internacional Classifica mais o queijo em termos de Porcento de Umidade Ou porcento de Quanto seco ele está Eu prefiro seguir mais ou menos a escola francesa Um pouco adaptada Às minhas Ao meu conhecimento Então eu classifico Os queijos em oito grandes classes Que vai desde o vinho A massa fresca Nós vamos ver cada um deles Massa fresca seria o mina frescal Depois você tem o massa mole Quanto mais Por exemplo, massa fresca é muito úmido Massa mole já é um pouco menos úmido Mas ainda úmido Aí você tem três estilos Dependendo da casca Se a casca é florida Isto é Tem fungos brancos Como o camembert e o brie É casca florida A casca pode ser lavada Lavada com água Com soro Mesmo com grapa No caso do Epoace francês Na verdade eles usam grapa Usam marco de Bourgogne Que é a grapa da região de Bourgogne O pão leve Que são os Para a minha família de queijo Que eu mais gosto São aqueles queijos Que quem não é Vamos dizer Acostumado com queijo Odeia Aquele que se fedorento Que empregada joga no lixo Já aconteceu lá em casa Quase batei Está estragado Joguei fora que estava estragado São os queijos Tremendamente fortes De Pont-le-Vé Que é Poisse E outros irmãos dele E tem o casca natural Que na grande maioria São os Queijos de cabra Que os franceses adoram Que nós chamamos de chevre Outra categoria Em termos de Que ainda tem Um pouco de umidade São os queijos azuis Azul Por quê? Porque Vamos ver o processo Mais adiante São colocados Fungos internos Que criam aqueles veios azuis Você tem os naturais Tipo o Gorgonzola E tem o de casca mofada Que é o caso Por exemplo Bleu de Bresse Ele é uma mistura Por dentro De Gorgonzola E por fora de Brie Tem a parte De casca de Brie É um queijinho pequeno Bem gostoso No Brasil tem Alguns Bleu de Bresse Camambleu Da São Vicente De outros Produzem É bem interessante É um azul Muito suave Para quem não é muito Fã de queijo azul Que é um queijo Com uma personalidade Um pouco mais forte Em seguida Nós já entramos Numa categoria Começa a tirar Mais umidade Por que que se procura Tirar umidade Do queijo A umidade Deteriora o queijo Mais rapidamente Quanto mais seco O queijo Mais ele dura Veja o exemplo Do parmesão Parmesão É um queijo Muito duro E tem uma resistência Muito grande Porque tem pouca umidade Então como a gente Retira umidade Primeiro processo Prensagem Prensagem Para expulsar O soro Então você usa Prensas elétricas Para expulsar O soro Para fazer aquela Separação Do coágulo Do soro Primeiro a categoria Por enquanto É mais tranquilo ainda Porque ele só faz Prensagem E a massa é não cozida Ou semi cozida Muito pouquinho Fica nessa categoria Aí nós temos O casca lavada Também tem O reblochon Que é excepcional Mas como ele é Um pouco pressionado Ele cai nessa categoria E não na de Mole Casca lavada Em seguida A casca natural Que é A categoria Que tem A maior Quantidade De queijo Do mundo A boa Quantidade De queijo Do mundo Está Em massa Prensada Não cozida Casca natural Como o nosso prato Reino E outros Equivalentes Finalmente Nós temos Uma categoria Do pasta Triturada Que são os queijos Mais calóricos Do mundo Que é o cheddar Inglês Cantal Francês Saler Francês Como é que ele faz? Ele faz um processo De chamado Chedaring Em inglês O broyage Jean-Français Em francês No qual Ele esmigalha Todo O queijo Fazendo Passando Uma máquina Que esgalha Ele E depois faz Um empilhamento No qual Essas fibras Fiquem bastante Concentradas Esses são os queijos De pasta Triturada A categoria Seguinte Já começa A ficar Mais seca Ainda Por quê? Porque além De pressar O que se faz? Se usa cozimento Cozimento Quer dizer o quê? Aumenta a temperatura Do soro Para que haja Uma maior Sinérise Nós chamamos Sinérise Que quer dizer Expulsão Do soro De dentro Do coágulo São os queijos Muito mais Secos Aí você tem Os grandes Por exemplo Com textura normal Você tem Dos queijos Maiores do mundo Alguns deles Com mais de 100 quilos Como o emmental Gruyère Essa já é a categoria Em seguida Você tem Aqueles que tem Os queijos Que são mais maturados Mais envelhecidos Do mundo E são Os de textura Granulada Os franceses O italiano Chama tipo grana Grana padano Parmediano Regiano E outros Que fazem Com que O queijo Com o passar do tempo Fique tremendamente Duro E você não consiga cortar Tem que cavucar Para poder servir A partir daí Você tem Uma Três classes Que Nós Está colocado Como queijo Mas não são queijos São subprodutos do queijo São feitos Basicamente com Soro Ou mistura de queijo Com outra coisa Por exemplo Massa filada Não, massa filada Ainda é Feito de queijo O massa de soro E o massa processada Que são subprodutos Massa filada Você faz Um cozimento Muito maior ainda Você escalda De uma forma Que a massa Fique plástica E você possa trabalhar Com isso Você tem O mussarela Que é O não Envelhecido Ou provolone Que é O mais envelhecido Outra categoria Por último É o aproveitamento Do soro Que você sabe Que no soro Ainda tem Proteínas Albumina E glumina E você pode Usar Para fazer A massa fresca Sem envelhecimento Que o italiano Chama de ricota fresca Em seguida Você pode Prensar ele um pouco Para ele ficar Um pouco mais seco Que é A ricota seca E curiosamente Na Escandinávia Tanto na Noruega Suécia Eles usam Um processo No qual Eles Eles praticamente Queimam O queijo Fazendo Vocês vão ver A cor do queijo Mais adiante Fica como se fosse Quase um doce De queijo Parecendo doce De leite É tremendamente Adocicado Esse estilo E finalmente Por último A massa processada Que é a mistura De queijo Com manteiga Por exemplo Queijo de manteiga É isso Ou requeijão Que é a mistura De queijo Com outras coisas São os oito Principais Classes A primeira dela A massa fresca Minas Frescal É o mais conhecido Nosso Agora tem vários outros Muito bons Também Tem o queijo Da ilha de Marajó Tipo creme Porque existem dois tipos Na ilha de Marajó De queijo O tipo creme E o tipo manteiga Que cai na Última classificação A França Tem muito Tem bastante Queijo Nessa categoria Como o bursan Muitos deles Eles colocam Também até temperos Como o poivre d'anne Eles colocam Pimenta do reino Em cima Ou dentro Pode colocar outra coisa Chevre L'huile O Mascarpone italiano O quark Dos Estados Unidos O cotage Dos Estados Unidos O quark Da Alemanha Quark Não sei se alguém Vê Guerra nas Estrelas Guerra nas Estrelas Aquele ferengue Chamado quark A brincadeira Com esse queijo Alemão Então são os queijos Que praticamente Não tem envelhecimento Ou envelhecimento Do máximo sete dias E para ser comido Muito rapidamente A grande maioria deles Quase que não acompanha a vinha Mas junto com a salada Então o exemplo De vários deles Os carpônicos O que vocês estão vendo Todos brancos Todos brancos Muito brancos Porque tem pouca evolução Tem o Chevre Luil Não sei se alguém Já viu Esse que fica dentro Do Vidrinho E que tem óleo Azeite dentro É excelente Para comer Com salada Para quem gosta De queijo de carma Com salada Esse é ótimo Chevre Luil Massa mole Que nós tínhamos Falado Casca lavada Casca lavada Casca florida Perdão Você tem A grande É praticamente A escola E a francesa A francesa Que tem esses Grandes queijos Nessa categoria Principalmente Para mim Os três Que mais Eu gosto É o Brie de Maud O Camembert E o Chaurus Chaurus não é tão conhecido É da região De Champagne Mas é também Muito bom Tem Brie de Mellan E Columier São da Ile de France E tem uma série deles Como vocês estão vendo Alguns inclusive Também de cabra Também Tem alguns cabra Inclusive no Brasil Cabra Camembert de cabra Como se diz E tem um alemão Que não sei se alguém Já provou Esse cremosimo Da Bergarda Que é excelente Eu adoro esse queijinho É um queijinho gostoso Baratinho E É da região Da Baviera Dos Alpes Bávaros Na fronteira Entre Alemanha E Áustria Então lá O Camembert É menorzinho Sempre redondinho Pequeno Já O Brie Brie de Moll É um cilindro Muito mais amplo Esse é Para mim É o melhor queijo De casca Florida Do mundo Inclusive tem alguns Bons exemplos Aqui no Brasil Também Alguns de um quilo Dois quilos Que são maravilhosos Né meu amigo O Chahurs Que pouca gente Talvez tenha comido Ele é É mais difícil Ser encontrado aqui Mesmo na França Não é tão comum O Brie de Mellan O Neuf Châtel Deuval Mati Coração O Carreiro De Euleste Quadrado Do Euleste Columier Bursor Bursor Tanto o Bursor Quanto o Briar Riassabahan Eles levam gordura Mais Eles são Queijos gordurosos Chamados Double crème Ou triple crème O Riassabahan Não sei se alguém já provou É um queijo Muito gostoso Muito saboroso Porque tem muita gordura Muito gorduroso Então o que tem gordura Normalmente Faz mal Mas é bom E esse que O albergue É o cremosinho Que eu falei para vocês Esse Quem não provou ainda Recomendo É baratinho Tem em qualquer Supermercado E é muito gostoso É um bri Muito delicado No estilo bri Mas muito gostoso Bom Pelo menos Eu acho Recomendo Que vocês Tenham opinião Casca lavada Que é aquela Categoria Que eu falei Que tem os queijos Mais Poçantes Potentes Do mundo Então É a minha Categoria preferida Aí está O meu queijo De cabra Que para mim É o melhor Queijo De cabra Do mundo Queijo De vaca Do mundo Que é Produzido Na fronteira Entre a França E a Suíça Na França Ele é chamado De mondor Ou Vacherran De odup E Na Suíça É chamado De Vacherran Mondor Ele é um queijo Sazonal Esse aqui É uma pena Você só vai encontrar ele Normalmente Entre outubro E fevereiro Ele só vai produzir Durante a sépa De inverno Dos Dos chalés Lá em cima Da montanha Da montanha Que separa a França Da Que é o Jura Que separa a França Da Suíça São ótimos O segundo Queijo Dessa categoria Que eu mais gosto Eu acho que muitos De vocês já devem ter provado É o Epois Epois Da região De Bourgogne Que usa Para lavar A casca O Marque de Bourgogne Que é a grapa Outro que é excelente Também Para mim está no trio Campeão É o Pont-le-vesque Da Normandie Da Normandia Na França Normandia na França Tem três grandes queijos Pont-le-vesque Camembert E Livarro Que é também Dessa família De queijos De casca lavada A Itália Tem um exemplar Que é excepcional Também Que é dessa família Que é o Talédio Não sei se algum de vocês Já devem ter provado Talédio Também é excelente Tem inclusive Alguns feitos Aqui no Brasil O Alemanha Tem o Limburger E o Romadur Que são bem fortes Também Inclusive E A Bélgica A parte francesa Da Bélgica Onde estão Os Valois Não os Flamand Não os que falam Holandês Mas que falam francês Tem o Hervé E o Hervé Remodou Que também É um queijo Muito gostoso Dessa categoria Vocês vão ver Agora aqui Pont-le-vesque Tem aquele formato Vamos dizer Como se fosse Um quadrado Mas é um retângulo baixo Quase Quase um formato Quadrado Epois Sempre tem Essa Envoltura De pano Envolta De pano De papelão Você vê A cor Da casca Fica assim Como se fosse Pegajosa A casca Justamente Porque ao ser lavado O que acontece Fica muito úmida a casca E lá Aparecem Fungos Que fazem com que O queijo Fique com esse aroma São os Breve O Livarot Que é Apelidado na França Le colonel O coronel Porque tem três Estão vendo Três marcas Lá o coronel Tem três marcas Munster Da região Da Alsace Marual Da região De Flandre Na fronteira Já com a Bélgica Langre Tem essa depressão No meio Da região De Champagne Também O famoso Mondor É aquele Vachirã Você tem Normalmente o Vachirã Mondor Grandão Mas você tem o Petit Mondor Também Que é um pouquinho Menor Que é mais ou menos Do tamanho do Epoacis Que já é fabuloso Se vocês viajarem Para Na Europa toda Inclusive se for a Madri Por exemplo No corte inglês Tem Mondor Mas só nessa época Do ano Infelizmente O Talédio Que é muito Famoso na Itália Da região Norte da Itália Produzido Limburger Romadou Os dois alemães E o francês Verremodou E uma curiosidade O Niolot Que é um vinho Que é um vinho Que é um queijo Feito Com ovelha e cabra Que é um dos queijos Mais fortes Do mundo Da ilha da Córcega Que é Feito Com casca Lavada E a mistura Desses dois leites É duro De comer Esse queijo Esse aí é duro Mas é uma curiosidade Casca natural Como vocês estão vendo A grande quantidade De casca natural São Franceses Cabra Chevre Tem um aqui Que é A Luísa Não gosta muito Não Do Roca Maduro Gosta? Roca Maduro É o melhor queijo De cabra do mundo É um pequeno disco Muito pequeno Tem por volta De 50 70 gramas Ele tem No máximo Sete dias De envelhecimento É um queijo Para quem gosta De queijo De cabra Delicioso É inacreditável É o melhor queijo De cabra do mundo Para mim E felizmente No Brasil Estão começando A produzir Um Societâneo Muito parecido Com ele Não é isso Meu amigo Ayrton Você precisa colocar No mercado Porque ele mandou As amostras Ele fez Essas duas Adora Rogo Amadur Que é minha filha Minha neta E estão todo dia Cobrando a ele Vai sair Ou não vai Me chama O Petit Chevro Realmente É delicioso Só experimentando Falando assim Da impressão Que Porque tem Diversos outros Queijos Tem uma Descoberta recente Um queijo De cabra Que saiu recentemente Me perdoe a pronúncia A professora de francês Fica me corrigindo Boiguette Boiguette É um queijo De cabra Novo Que saiu Na queijaria Que você teve Lá em Paris Todo mundo Entrava e pedia E realmente É de primeiro time Também É quase do nível Do Roca Amadur E tem os tradicionais De sempre Samot Chabichot Valancé Célcio Urcher Pelardon Banon Tem vários dele A Itália tem menos A Alemanha Tem os Reino Queises Quer dizer Feito à mão São queijos Tremendamente Fortes E um dos queijos Mais famosos Mais consumidos No mundo É o feta Grego Que ele é envelhecido Em barricas De madeira Com Na presença De sal A produção De queijo Feta Na Grécia Não dá conta Eles importam Feta Da Europa Inteira Tem feta Na Dinamarca Produzido Só para mandar Para a Grécia Eles são alucinados Por esse queijo Provavelmente Para saladas Olha, no Brasil Se vocês quiserem Ver o gosto Desse feta Tem um que eu acho Bem razoável Porque ele é feito Com ovelha Que é Para mim É melhor Do que com cabra Que é o Da Lacone Lacalne Lacalne É uma Raça De ovelha E esse queijo É de uma região De via mão Próximo a Porto Alegre Essa firma Chamada Lacone Que faz Esse feta Tem por exemplo Do Santa Luzia E em alguns outros Poucos lugares Quem quiser comer O fé Mais próximo Do feta Grego Procure esse Está lá O Roca Madu São aqueles disquinhos Pequenos Branquinhos O Chabichu Que é tradicional O Samor Também Crotin de Chavinhol Também São bem tradicionais E o Boiguete Que é esse aqui Parece um O formato de baguete Baguete de pão E não de queijo Muito curioso Mas muito gostoso Esse queijo Gostei bastante O presentinho Que você trouxe Essa novidade Não conhecia E Banon Banon é da Provence Eles enrolam Em Folhas E ao mesmo tempo Também colocam Temperos por cima Brick de Forrest Cachota Olha O queijo alemão Ali O hand case Fica meio Como se fosse Marmorizado Fica com a impressão Muito curiosa Muito acetinado É um queijo curiosíssimo O feta Está vendo Dentro de barricas Envelhecido Com sal O Arup Não sei se alguém já provou Arupiar É um queijo de cabra Da Paraíba Bem gostosinho Agora E tem o Petit Chèvre Nós estamos cobrando O nosso amigo Ayrto Esse que parece Com o Rocamadu Realmente É muito bom Breve Breve Eu acho que vamos ter Vamos não meu amigo Prometa Promessa Na frente delas Tudo bem Massa azul Massa azul São queijos Como você produz Um queijo Massa azul Você Faz uma forma E Inocula Penicilo Para que Ele dê Penicilo Rockfort Para que crie Aquele azulado Por dentro Azul esverdeado Mas faz como No processo final Você usa agulhas Para furar o queijo Para quê? Porque Esse Desculpe Esse penicílio Ele é Aeróbico Ele precisa de oxigênio Para crescer Então ele cresce De dentro Do A maturação Dá-se do interior Para o exterior Ao contrário Dos queijos De casca florida Que dá-se do exterior Para o interior E dos queijos De casca lavada Que vão do interior Para o exterior Do exterior Para o interior Essa Tem um queijo Que também É muito bom Que é o queijo Não sei se alguém Já comeu Por exemplo Na Itália Gorgonzola De cucchiaio Que é o gorgonzola De colher De comer de colher A textura dele É como se fosse colher Eu fui a uma feira Uma ocasião Em Bérgamo Que eu entrei A primeira vez Estavam servindo Eu provei Aí dei a volta Provei a segunda O cara já me deu Eu acho que eu já vi Esse cara Dei a terceira Ele riu Digo Excusa senhores Mas em Brasília Não há questo Ele riu toda hora Fiquei dando volta A volta Fiquei alucinado Borgonzola de colher É excelente Tem um amigo meu Que fez uma Um muito decente Muito gostoso Mas que Por enquanto Deu uma parada Não está comercial ainda Um dia vai ser Um dia vai ser Muita gente fala No Roquefort Que é um dos mais famosos Queijos de azuis Mas o mais famoso mesmo Para mim O melhor Queijo azul do mundo É o Stilton Inglês E o parecido com ele Que é muito parecido com ele Que é o Fulme d'Amber Todos os dois Parece um tambor Já o Roquefort É diferente Porque ele é feito de ovelha Ele é muito mais forte Eu acho o Stilton E o Fulme d'Amber Mais elegante Mais gostoso A Itália tem o Gorgonzola Que é excepcional Tem dois estilos O Dolce Que é um pouco mais leve Um pouco mais saboroso E o Picante Que é um pouco mais seco Um pouco mais agressivo A Dinamarca tem um muito Que vende bastante O mercado internacional O Dana Blue E Cabrales na Espanha Também é bastante famoso Todos eles tem esse Aspecto mais ou menos parecido Roquefort Gorgonzola Fulme d'Amber Blu da Doverna Blue Stilton Dana Blue Azul do Bosque É um que tem de cabra Feito aqui na Capril do Bosque Que é uma empresa Aqui em São Paulo Que tem alguns bons Queijos de cabra Gorgonzola de colher É, Gorgonzola de colher Foi esse que ele fez E foi o maior sucesso Só que Ele está com problema de leite Estavam me contando Nós estamos com grave problema De leite no Brasil Porque no final do Ano passado Início desse ano O preço do leite Estava aviltado O que aconteceu Muita gente deixou De ter vaca de leiteira Passou a ter vaca de corte Agora está faltando E teve o problema Dos caminhoneiros Agora está na entre safra Então está Cheio de problemas Antigamente nós importávamos Leite em pó Agora estamos exportando Então ele tem que Competir Comprar o leite Com as pessoas Que estão vendendo Para fora Em dólar A vida dele Também não está fácil Como não está Acho que de ninguém Hoje em dia Aqui Santo Gui O francês Cabrales O que eu tinha falado Se lembra para vocês Daquele que é A mistura de Vamos dizer De gorgonzola Com bri São essa a categoria Tem o camambleu Da São Vicente Aqui no Brasil Tem o bleu de bresse Francês Tem alguns Bleu de bresse Brasileiro mesmo Tem o cambasola Que é a mistura De camamber Com gorgonzola Na Alemanha O bavaria blue Isso tem da bergarda Também Que produz o cremosino Produz um Muito gostoso Bavaria blue Opa Apertei errado Voltou Olha o aspecto dele Como é que fica O bleu de bresse Por fora Parece um bril Por dentro Parece um azul E esse último queijo Aqui a direita O Gamalos Fra Vic Quer dizer Gamalos Da cidade Da região de Vic É um queijo Norueguês Da época Produzido Desde a época Dos vikings Os vikings Produziam Esses queijos Levavam Nos seus Navios Nas suas incursões De pirataria Na época Que Eles eram Famosos piratas Vikings Do mundo Quem diria Hoje São os povos Mais civilizados E educados Mas já foram Bárbaros E selvagens E piratas Massa preçada Cozida Não cozida Que é o Reblochon Principalmente Poçalue Aí Tem dois Dos melhores Queijos Para mim Dois melhores Queijos De ovelha Do mundo Serra da Estrela Português E o Torta del Casar Espanhol Não sei se alguém Produziu Torta del Casar É produzido Na região Fronteiriça Da Espanha Com Portugal Estimadura Então Tem muito Da influência Portuguesa É um queijo De ovelha Que você come Quase que de colher Você corta o tampo E também come De colher Já o Serra da Estrela Existe Às vezes Você tem que ter cuidado Porque tem o Serra da Estrela Amanteigado Que é o estilo Que para mim É o melhor de todo E tem aquele Que eles deixam envelhecer Um pouquinho mais Vai ficando mais duro Que aí eu não acho Tão gostoso Quanto o amanteigado Reblochon Lá em cima O Santobré Que aqui tinha no mercado De vez em quando Vai e volta É um queijo francês Com esse formato De pétalas de flor Tem o Fontina Que é excelente É um queijo italiano Da região Do Vale da Osta Lá em cima Da região Que fala francês Inclusive da Itália Que é o Vale da Osta Tem o Fontina Que é excelente Esse queijo Que é o Itálico Raclette Suíço Se você for raclette Tete de Moine Não sei se alguém já viu Esse aí normalmente Ele é servido Nessas giraflores Ele chama Giraflã Você Gira E tira Essas Lâminas Finíssimas De queijo E come Esse tete de Moine Tem aqui Toda hora tem É muito gostoso Também Suíço Tete de Moine Quer dizer Cabeça de monge Tio Citer Alemão Suíço No caso Também tem na Alemanha Tio Citer Esron Serra da Estrela Azeitão Azeitão Também é excelente Azeitão Fica na região De azeitão Na Península Setúbal Sul de Lisboa São queijos De ovelha Menorzinho É um Serra da Estrela Menor E muito saboroso Também Muito gostoso E torta Del Casal Estão vendo Eu falei Tira a tampa E come quase de colher É ótimo também Esse queijo Vale a pena Conhecerem Para quem gosta De queijo De ovelha Casca natural Bom, aqui tem toda A grande gama De queijo do mundo Prato Reino Todos os Minas artesanais O Serrano Artesanal Da região Rio Grande do Sul E Santa Catarina Que são excelentes E assim por diante Na Fran Tem na Suíde Na Holanda Que se produz Bastante Golda E Edam E no mundo todo Está cheio de queijo Dessa categoria Essa categoria Nós ficaríamos aqui Falando a noite inteira Por exemplo Minas artesanal O Reino Que foi a imitação De Edam No início Mas tem uma personalidade Totalmente diferente Consistência também Diferente Mais seco Queijo de coalho Artesanal Serrano Prato esférico Que eu acho Que é o tipo de prato O que mais me agrada É o mais macio Tem alguns Bem gostosos Por dentro Estepe Que é um prato Grandão Arupiara real Esse é muito gostoso É um queijo de cabra Feito nesse estilo Lá na Paraíba É um queijo de cabra Muito gostoso E difícil de encontrar Aqui Você tem Que pegar no mestre Quejeiro Que representam eles Mimolete 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 é um Edam Bem envelhecido É holandês E francês Também é feito Na região de Flandre Na França Na fronteira De ambos os países Sancter Morbier É um dos queijos Que eu gosto demais Você vê que tem Uma faixa escura O que quer dizer isso? Eles fazem Uma Como é que se diz? Uma ordenha Depois põe carvão vegetal Depois faz a ordenha De manhã E prepara o queijo E sai Então são duas ordenhas Uma vespertina E uma matutina Por isso que tem Esse carvão vegetal No meio Da região do Jurá Fica perto do Conté Também Onde é produzido O Conté E o Morbier Que é delicioso Esse queijo Etorqui É já feito No país básico francês É um queijo De ovelha Bem duro Pecorino romano Aí na Itália Tem diversos pecorinos Pecorino romano Sardo Siciliano Toscano E etc Manteigo Tem bastante Na Espanha Manteigo Se produz muito Na Espanha Não sei se alguém Já provou Esse primadona Azul Aqui É um queijo Excelente É um queijo Que ele é Meio Golda Meio Parmesão É um Golda Feito no estilo De parmesão Foi desenvolvido Pelos holandeses Um estilo Que é delicioso Esse queijo Tem tudo quanto é lugar Azul E tem no mesmo estilo De golda O mesmo formato Do goldo Cablanca Que é feito Com cabra E é também Uma delícia Golda Monterrey Paixa triturada Se lembra Aqueles grandes Que eu falei Cheda Vamos ver lá Olha Estão vendo Tudo são tambores Altos e grandes Cantal Saler Cheda Cheshire Também é inglês São Jorge Da ilha Dos Açores Eles fazem um estilo De queijo assim Colby Americano Veja bem Quando a gente fala Cheda Cheda tem Um dos grandes Queijos do mundo Não esse Que você vê No hambúrguer Que por exemplo Que é o American Cheddar Que é um Cheddar Meio sem graça Agora Lá na Inglaterra Tem chedras Com 12 meses Com 18 Com 36 meses Nesses grandes Formatos Que são Excelente Qualidade Precisa conhecer O que é um bom Cheddar Preçada cozida São os maiores Queijos do mundo Como eu falei Para vocês Vamos lá Nele Que são Emmental Gruyère Os dois Suíços Bofor Bofor É da região Da Savoy Na França É considerado O melhor Tipo de Gruyère Da França Melhor do que o Conté Conté É bastante produzido Você toma Até no café da manhã Em qualquer lugar Tem que conter Bofor Muito menos O Follepic Tem esse formato Masdan Que é uma produção Holandesa Em massa Mas é um Queijo meio Sem graça Na minha opinião Bom Mas bonzinho Só Nenhuma maravilha Tem nos Alpes Tanto Bávaros Quanto Austríacos Também Alguns estilos Finlândia Ele chama Finlândia Suíça Bem decente Muito exportada Para os Estados Unidos Sueco E Ausberg E a Grécia Faz alguns estilos Lógico Com mistura De Ovelha Também Textura Granulada São aqueles Grandes Queijos Vocês conhecem Chega Ficar tão duro Que você não consegue cortar Por isso que eles usam Esse tipo de Faquinha Que é para cavucar E poder retirar Os pedaços Por quê? São queijos Que ficam Muito tempo Envelhecidos Com isso Perde toda A umidade Massa filada São aqueles São aqueles Escaldados E que você Pode trabalhar Você tem os Massa fresca Com mozzarela De búfala Muito feito Com búfala É muito da região Da Campania Fiore delate E tem os Maturados Que estão Que tem esses Formatos De provolones Formatos Assim de Bem de Cachocavalo E tem inclusive Um grego Também Massa de soro Que aproveita O soro Para extrair As proteínas Tem a ricota Fresca Ricota Manor E o Brociú E o prensado Que é a ricota Salata Principalmente Então todos Subprodutos O caramelizado Que eu falei Para vocês Aquele estilo Escandinavo É o misose Gestote Que ele faz Com leite De vaca Ou de cabra Chama Gestote Vocês estão vendo Fica com Essa cor marrom Fica caramelizado O açúcar Residual Do queijo E finalmente Por último O que menos Interessa São justamente Massas processadas São os queijos Mais simples São misturas Queijo de manteiga Requeijão Catupiry Esses queijos Que normalmente Não acompanham Vinhos Bom Vou falar Só um pouquinho Sobre harmonização Em seguida Vou passar a palavra Para o Ayrton Para ele explicar Um pouquinho O que ele anda Fazendo de bom Para a gente Temos dois Princípios De harmonização Ou por Similaridade Ou por Contraste Como nós vamos ver No slide Seguinte Similaridade Primeiro Vamos falar De harmonização Como um todo E você depois Vamos juntar Depois o queijo Com o vinho Mas como um todo Por exemplo A qualidade Se você tem Um prato Simples Pouco Sofisticado Você usa Um vinho Simples também Você tem já Um prato mais Sofisticado Você usa Um vinho mais fino Isso é Em termos de qualidade Você usa Similaridades Outra similaridade Pode ser feita Em termos de estrutura Você tendo Um prato mais leve Você usa Um vinho mais leve Por exemplo Um prato mais leve É um peixe Uma carne branca Então você usa Um branco leve Ou um Mesmo pinot no ar Tinto Mais leve Ou tem um prato De média estrutura Você usa um vinho De médio corpo Como o rosado Por exemplo Ou você tem Um prato muito forte Você usa um vinho Mais encorpado Para poder Combinar com ele Você pega Uma carne vermelha Você pega Um tinto Ou mesmo Um chardonnay Mais barricado Que aguenta Ou similaridade Para textura Se você pegar Prato com molho Cremoso Você tem que pegar Um vinho Que tenha uma certa Viscosidade Um pouco mais De glicerina Aí você usa Marisco ou creme Pega um chardonnay Barricado E por último Em termos de sabor Você faz Similaridade Você tem um prato Ácido Você usa um vinho Ácido Por exemplo Queijo de cabra É ácido Tem acidez Tem bastante acidez Você usa Um vinho ácido Por exemplo Sauvignon blanc É um vinho Que tem boa Acidez Ou um prato doce Com vinho doce É por similaridade Ou você pode fazer Por contraste Qual seria Por contraste Você usa Um prato salgado Você usa Um vinho doce Exemplo Muita gente Faz Presunto cru Com melão Normalmente Está seguindo Essa Filosofia Que é muito usada Por exemplo Para acompanhar Os queijos azuis Os repostilton Na Inglaterra Eles acompanham Com o porto Já o roquefort Na França Eles acompanham Com o soterne Porque é muito salgado Os queijos azuis São salgados Fortes E eles usam Vinho doce Para dar O contraste Outro contraste Você pode fazer É o amargo Com o doce Foie gras Foie gras Além de amargo É doce também Ele tem um final Adocicado Você usa Soterne Na França É muito comum Começar Mesmo no começo Da refeição Um Bife de foie gras Com soterne Ou um prato gorduroso Que a gordura Tem um gosto doce Por isso Todo mundo gosta De gordura Um pastelzinho Uma carinha de porco Com gordura E você usa o que? O vinho ácido Para neutralizar A gordura Um exemplo Bife à milanesa Por que se põe limão? Bife à milanesa Para quebrar um pouco A fritura E ficar um pouco Mais equilibrado Então você usa Como por exemplo Um ganso assado Você usa o Riesling Seco Riesling É um vinho alemão Para mim São os melhores vinhos Brancos do mundo Adoro o Riesling Trocken Que é o seco Que tem ótima acidez Corta E combina muito bem Com ganso Principalmente lá Eles comem muito ganso E pato E marreco Também Na Alemanha Ou um prato Bem apimentado Vinho meio doce Por exemplo Comida Thai Vai muito bem Com vinho meio doce É impressionante Dá uma combinação Muito boa Baseado nesses conceitos Você pode pegar E fazer uma mistura Pegar Os queijos Por exemplo De massa Vamos falar Massa mole lá Com casca florida Você pega o brinca Mamberra Aí você pega Com branco encorpado Então aí você pode Usar Essa teoria Usar também Não só Essa harmonização Tem um aspecto Muito importante De harmonização Que é o gosto Pessoal de cada um Conheço uma pessoa Que adora camarão Acho que quase Todo mundo adora Só que ele gosta De camarão Com vinho tinto Ele está errado? Não É o gosto dele Para ele Ele não se importa Que às vezes É um pouco Diferente demais Até o contraste É muito grande Mas é assim Que ele gosta Então o gosto Pessoal Também é muito importante Queijo de cabra Por exemplo Na região A cabra na região Da França É uma coisa curiosa Ela ficou muito Na parte do luar Por quê? Foi um botim de guerra Da época da invasão Dos mouros Os mouros invadiram A Península Ibérica E depois invadiram A França Só que em Poitiers Os francos Derrotaram os mouros Expulsaram da França Deixaram eles Só na Península Ibérica E ao fugir Os mouros deixaram Como botim de guerra Cabras Então os queijos Chevre francês Eram botins de guerra Da época dos francos Da época Por volta do século IX Dessa época De Cristo Muito curioso isso Roquefort Está vendo? Com sobremesa Que nós já falamos O estilto também Vinho de sobremesa Gorgonzola Você pode usar Inclusive Amarone Amarone Não sei se vocês conhecem É um vinho do Vêneto Muito alcoólico É tão alcoólico Que dá a impressão Até ter um final Um pouco adocicado Combina bem Com esse tipo De queijo azul E com esses outros Todos Você pode fazer Uma série De combinações Baseado Nessa filosofia Pena que nós temos pouco tempo Senão nós poderíamos continuar Para mim Falar sobre Vinho Queijos E outros assuntos Correlatos Eu ficaria aqui O tempo todo Mas Eu não queria Me estender muito Eu sei que o tempo De vocês Também é limitado Eu queria Passar a palavra Para o Ayrton O Ayrton vai explicar Um pouco O projeto Serra das Antas Depois nós vamos ficar aqui E vocês podem fazer As perguntas Que julgarem Conveniente Ayrton Por favor Alô Oi Boa noite a todos Bom Depois dessa Palestra Tão completa Do Amarante Eu realmente Vou falar um pouco De queijo Mas vou falar Um pouco mais Da nossa Da nossa Empresa Que Que já Faz queijo Já há algum tempo Nós começamos A fazer queijo Em torno De 1989 90 Com a criação De cabras Próprias Fazíamos só queijos De cabra Com o Passar do tempo E a colocação Dos produtos Aqui em São Paulo Os chefes Franceses Que notaram Que a gente Tinha um pouco De capacidade Para fazer bons queijos Começaram a pedir Queijos De vaca Também Então É daí Que nós Começamos A desenvolver Alguns queijos Com leite De vaca Toda A nossa Produção É bem Pequena Nós Agora Estamos conseguindo Trabalhar Com Em torno De 4 5 mil litros De leite De vaca Por dia E 2 a 3 mil litros De leite De cabra Falando assim Mil litros De leite Parece uma quantidade Enorme Mas Na indústria De laticínio Isso é muito Pequeno Então Nós A nossa Indústria Trabalha Realmente Explorando Os nichos De mercado Não tem como Produzir Queijo Essa variedade De queijo Que a gente Faz A preço Competitivo Para Enfrentar A grande Indústria Então Nós nos Especializamos Em pequenas Produções E com Características Bem definidas Nos queijos A última Nossa Tentativa De aproximar Um pouco mais O consumidor Com o nosso Trabalho É a inauguração De um restaurante Onde a gente Serve os diversos Tipos de queijo E alguns pratos Que combinam Queijo E uma culinária Um pouquinho Diferente Aí é só Uma pequena Visão Da nossa Instalação Ali do lado Direito Tem os tanques De fabricação Cada tanque Daquele ali Faz entre 300 e 500 litros De leite Então Realmente São produções Bem pequenas Os tanques Que estão Mais Na direita Tem uma capacidade Um pouco maior Que é Para a fabricação Dos queijos De massa Cozida Que são Processos Que são Bem trabalhosos E que fazer Isso na mão Demanda muito tempo E muito esforço Então Parte desse trabalho Que seria manual Qual é feito Pela agitação Mecânica Aí é uma pequena Vista Das diversas Câmaras frias Que a gente tem Porque cada tipo De queijo Ele Precisa de condições Adequadas Para que aquele Aquela característica Que você busca Nele Seja desenvolvida E dá o sabor Que você quer Então o nosso Laticínio 80% Deles São câmaras frias A produção É pequena A área de produção É pequena Mas a área De estocagem E de maturação Dos queijos É muito grande Para poder Adequar Cada um deles A anterior É a coisa As câmaras frias Com mofo branco Aqui no detalhe Tem o San Marcelin Lá no fundo São os bri Ali tem um Petit chevre Aqui Mudamos de categoria Queijos de casca lavada São outras condições Por que? Na anterior Mofo branco Umidade em torno De 80% A 90% De umidade Relativa Do ar Com 10 12 graus Agora passamos Para os queijos De casca lavada Muda completamente 14, 15 graus 90, 95% De umidade Então Novamente Sampolã Aí tem Reblochon Tem taledio São os queijos Que o Amarante Já falou Que representam Casca lavada Aqui Outro ambiente Outro ambiente Outra condição De maturação Aí tem alguns Exemplos Do queijo Bem novinho Aqui do lado Esquerdo Superior E mais embaixo E mais embaixo Detalhe deles Chegando Já com a maturação Mais avançada Outro detalhe Aí Aqui os queijos De massa Prensada Mas de casca Natural Não somos de casca Lavada Novamente Nova condição 13, 15 graus 80% De umidade Relativa Então Gera Outro tipo De casca Outro tipo De maturação Outro sabor Os queijos De cabra Que São aí No caso É o Chevre Aluilli Que já tinha sido Citado Ele tem um processo De fabricação Muito artesanal Começa do lado Esquerdo Superior Lá São os Dissoradores A gente coloca A coalhada Eles Vão dissorar Por 24 horas Depois faz Uma massa E essa massa Então É salgada São feitas As bolinhas Manualmente Vão para uma Câmara fria Para fazer A secagem E depois A embalagem Aqui Não tem Muito Coisa Aí só Uma amostrinha Das cabras As raças Não sei se vocês conhecem A branca É a sani E a parda É a parda Alpina São as duas raças Francesas Que mais Leiteiras Aí os Bodes Um pouquinho Um pouquinho Mais De cabritas E aqui Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir Principalmente no exterior Onde tem uma bela apresentação de queijos É uma infinidade de queijos Então tudo isso que o Amarante farou É uma pontinha do universo de queijo Um balcão de exposição desse Aí você chega a encontrar mais de 100 tipos de queijo Todos diferentes Então é uma coisa impressionante O que se pode fazer Com queijo E aqui a nossa pequena produção Agora são 20 Aqui são 24 tipos de queijo diferentes O gorgonzola Já bem maturado O taledio Que também o Amarante falou Lá o extraquino É um representante da massa fresca Mas é uma receita italiana Diferente do nosso Minas Frescal Aqui um pouquinho de Sobre o reblochon Mas não vem ao caso agora A gente entrar em detalhes Sobre a fabricação do queijo Mas aí dá para vocês terem ideia De como o queijo começa Colocado nas formas Os grãozinhos Aí a fase seguinte Ele recebe uma pequena prensagem Vai para a câmara fria E depois Esse é o produto final Esse aqui o francês E lá o nosso Feito aqui no Brasil Seguindo as Para o reblochon Três semanas Ele chega nesse ponto Para ser embalado E depois continuar a maturação Bom Agora acho que são as perguntas Nós vamos abrir para perguntas Agora Quem quiser perguntar A gente está com o microfone ali Eu vou iniciar as perguntas Amarante De uma De uma pessoa que está nos acompanhando Pelo Facebook A Vanessa Del Belo Ela pergunta Qual é o vinho Indicado para um prato sofisticado E para um prato comum Acho que você até já comentou A questão da similaridade Vamos dizer É muito amplo Porque você tem pratos sofisticados De coisas do mar Tem pratos sofisticados De coisas da terra Então fazendo a combinação É um pouco difícil Genericamente falando Teríamos que pegar um certo caso Vamos então eleger Qual é um prato sofisticado Vamos supor que seja O que? Um pargo Feito no sal Alguém gosta Já comeu? Feito assado com sal Em cima Chega na mesa Bate Quebra o sal E você come Por exemplo O Bristor de Paris Tem um prato desse tipo É um prato tremendamente sofisticado Por quê? Porque uma carne sofisticada Delicada Exige um vinho sofisticado Mas um vinho sofisticado Que ao mesmo tempo Tenha a mesma força Do peixe Não pode ser um tinto encorpadíssimo Senão vai matar o pargo Que é um peixe delicado Então você pode usar Por exemplo Se gosta de chardonnay Pode pegar um chardonnay Os melhores chardonnays do mundo São da região Da Bourgogne Na França Pega um chardonnay Da Bourgogne Da França Tipo comunal Não precisa De comuna Não precisa ser Um premier cru Nem um grand cru Mas pelo menos Um comunal E não um genérico Chamado simplesmente Bourgogne Mas um Por exemplo Um merceau Ou um pulim borrachê Seria uma combinação Nesse estilo Já por exemplo Se você quiser um prato Veja bem Às vezes a gente fala Um prato mais simples Teoricamente Mas que é De um gosto espetacular Eu por exemplo Ficando na França Estou falando Feijoada branca francesa Cassoulet Eu gosto muito Mas é um prato Um pouco Mais rústico A origem dele É um prato mais Vamos dizer Camponês São quase todos Ensopados O que é ótimo Então já é um prato Que tem uma pegada Um pouco mais forte Apesar de ser simples Você vai usar Um vinho mais simples Mas vai usar Um vinho Que tenha A mesma força Que tem esse vinho Então você pode pegar Nesse caso Você pode Como é que é Pode pegar um vinho Do ron Por exemplo Cotirone Não precisa Ir além Não precisa pegar Os tops do ron Como Hermitage Cotroti E Rosermitage Não Pega cotirone Bem Um bom cotirone Vejam bem Vinhos Tem vinhos E vinho Assim como queijo Tem queijo E queijo Assim como restaurante Tem restaurante Tem de tudo Quanto é qualidade O mais importante Em vinho Em queijo É o nome Do produtor Você pega Um cotirone De um bom produtor É ótimo Você pega um cotirone De um produtor Que não é tão bom Não é tão bom Não pode ser tão bom A mesma coisa Com queijo A mesma coisa Com cozinheiro Como tudo na vida Obrigado O uso do decanter Como usar Com que vinho Que é melhor usar É Na realidade O decanter Ele tem Duas funções Ele tem a função De decantação E tem a função De aeração Então Quando se usa Um decanter Por exemplo Decanter é um nome Tradicional Para ter Essas duas ações A ação Mais conhecida Do decanter É decantação O que vem a ser Decantação Decantação É Seria O equivalente A degola No champanhe Isto é Você retirar Os sedimentos De dentro Do vinho tinto Lembra-se Que eu tinha falado Como é A maturação Do vinho tinto É feita Através De uma polimerização Na qual A cadeia de carbono Vai ficando Cada vez mais longa Há uma alta ruptura E O depósito Vai para o fundo Da garrafa Então Vinhos Tintos Muito velhos Principalmente Tem esse depósito No fundo Da garrafa Então O que fazer Chama seu amigo Olha Amanhã lá em casa Vou te abrir Um vinho Da década De 70 Do pêno Que está na minha adega Aí puxa No dia seguinte Vem correndo Do trabalho Atrasado Pega na adega O vinho Que estava deitado Para decantar Certo É erradíssimo Tem que pegar No dia anterior Horas antes Para quê Para colocar o vinho Em pé Os depósitos Irem para o fundo Da garrafa E você poder fazer A decantação Que é Transportar O líquido Cristalino Para o decantador Normalmente se faz Com a ajuda De uma vela Atrás Para ver Quando está Começando a chegar Os depósitos Aí você para Sacrifica Aquele final De vinho Mas você pode usar Para fazer um prato Um bom vinho Vai sair Vai sair um bom prato Passa depois No filtro de café Melita Por exemplo E usa O vinho Para isso Outra função É a eração Quer dizer Quando o vinho É muito jovem Ainda Está muito tânico Mas você Quer beber Esse vinho O que você faz Então Você pega O decantador Pega a garrafa E Não coloca Com suavidade Mas coloca Com movimentos Muito enérgicos Depois mexe Bastante Para quê? Você quer aerar Bem Esse vinho Para Fazer Com que Acelere Esse processo De polimerização Por alguns minutos Só Então São as duas funções Usadas Para um decantador Obrigado Eu vou puxar Então um pouco As perguntas Aqui Amarante Vinhos vedados Com sistema De rosca São piores Do que aqueles Com rolhas? De forma Alguma Veja bem Eu sou Partidaríssimo A vinho De rosca Explico por quê Primeiro Eu bebo vinho Todo dia Então vinho De todo dia Branco E tinto Leve Para você beber Acompanhando a refeição Não é aquele vinho De De festa De comemoração Pô Rosca é a melhor coisa Do mundo Você abriu E serve Então para vinhos jovens Jovem É excepcional Isso Agora Pessoa Por exemplo Eu vendo vinho Às vezes Chega um cliente lá Digo Olha Você quer esse vinho Não é de rosca Não Eu só quero vinho De rolha Bom Ele só bebe vinho Os sábados Então sábado Ele quer fazer Um ritual Para abrir a garrafa Aí usa A rolha Agora falando Parando de brincadeira Vamos falar sério Para vocês terem uma ideia Todos os grandes chatos De bordô Estão há algum tempo Já Fazendo Parte da produção Muito pequenininha Fazendo experiências Com rosca Porque eles tem um medo De repente sair Daquela tradição De rolha E usar rosca Mas conversando com eles Eles estão dizendo Olha É porque nós somos Tradicionais também Muito cliente nosso Se a gente passar Para a rosca Não vai aceitar Mas Estamos fazendo teste E mostra que é Bem possível E tem vantagens A rosca Em relação A rolha A rolha Dá um problema Que é o TCA Tricloroanisol Que às vezes Ataca a rolha Que é o famoso Bouchonet Ou Oakwood Como chama o americano Que fica com aquele gosto De armário velho Acaba com vinho E é um dos motivos Que você pode devolver Vinho Em restaurante Então o vinho Com rosca Não tem isso E uma coisa Muito curiosa No mundo É que Quem está Muito à frente Do resto do mundo Com relação A rosca É a Oceania Nova Zelândia E a Austrália Os grandes vinhos Os vinhos mais caros Por exemplo Por exemplo Pega Sicília Que para mim É um dos dez melhores Vinhos do mundo Ele Nunca peguei Um vinho Bouchonet Por quê? Ele compra Uma rolha Caríssima Que é Tri Checada Para evitar Esse problema De Bouchonet Mas Paga um preço Muito maior Obrigado Eu queria perguntar Para o Laticínio Das Antas Da Serra das Antas Eu esqueci o nome dele Ayrton Ayrton Seguinte Você mostrou Um slide Falando que Vocês fizeram Alguma coisa Que Me pareceu Um restaurante Não sei bem É lá No seu local Como é que é Onde a gente Tem oportunidade De conhecer isso É O restaurante É lá No Laticínio Mesmo Em Bueno Brandão Que distância tem de São Paulo Bueno Brandão 180 quilômetros Mas São três horas De viagem Porque É Minas Gerais Então É um pouquinho Mais Mais difícil De chegar lá No site www.serradasantas Tem a localização Certinha O mapa lá Funciona Bom O nome do restaurante É uma brincadeira É Bissurdo Para fazer Um jogo De palavras A gente Bistrô E Absurdo É só Uma brincadeira Bom Então vamos fazer A coisa Completa Funciona só Os finais de semana No almoço Porque realmente É uma cidade Muito pequena E não adianta Insistir Nesse tipo De prato De culinária Que a gente faz Para o dia a dia Do pessoal Que não Está acostumado E não é turista Vamos dizer O turista Busca mais Esse tipo De coisa Eu tenho uma pergunta Que eu não sei Se cabe Enfim Se não couber Tudo bem Tem uma curiosidade A respeito do consumo De queijo no Brasil Se vocês têm esses dados Em relação ao mundo Infelizmente Eu não tenho Número nenhum De cabeça Não Você sabe Existem dois tipos De estatísticas Se você pegar A estatística Tem a estatística Dos queijos Cifados Quer dizer o que? Que tem o selo Do CIF Sistema de inspeção Federal Que fazem Uma estatística Mas tem muito queijo Que é feito Caseiro Artesanal E que não entra Nessa estatística Que distorce Bastante Mas Em termos gerais A produção de queijo No Brasil É muito Abaixo Da produção De outros Para o país Do mundo Agora A qualidade Está cada vez Melhorando mais Tem alguns queijos Realmente Que são Ótimos Será que o Ayrton Poderia falar um pouquinho Em relação a essa questão Do leite Que eu fiquei interessada Eu não entendi bem O que está acontecendo E a reprodução Do queijo artesanal No Brasil O leite Ele mencionou O problema Que nós estamos com o leite A falta de leite A nossa indústria É muito pequena Nós temos que seguir E o mercado Que é feito Pelas grandes indústrias No momento Com a alta do dólar A importação De leite em pó Ficou muito custosa Por outro lado A exportação De produtos lácteos Ficou muito favorável Então tudo isso Está ligado Intimamente Com a grande indústria Então eles estão Com dificuldade de compra E com facilidade De venda Para o exterior Então isso Aquece o mercado E o preço do leite Sobe E então É a dificuldade Econômica Do momento E a outra coisa Da queda Da produção de leite No geral É porque Passamos um período Do final do ano Passado Para o início Desse Com preços Muito ruins Que desestimulou Bastante A produção Do leite Muita gente Deixando atividade E agora É a oferta E procura Então a coisa Complicou um pouco Vou continuar Aqui com as perguntas Amarante Os vinhos feitos A partir de uma só Variedade de uvas São melhores Dos que os resultam De um lote De várias castas Não Não necessariamente Tem por exemplo Dando um exemplo Simples Na própria Não necessariamente Não necessariamente Tem por exemplo Não necessariamente Tem por exemplo